Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Realme GT6 vs o iPhone 15 Finalmente eu trouxe esse comparativo pra vocês e eu vou te falar Nós temos dois tops de linha aqui nas nossas mãos, porém só um deles aqui que compensa Então vamos começar aqui pelo design dos dois O iPhone 15 tem uma traseira fosca de vidro, chique demais E por ele ser fosco ajuda bastante a não aparecer as marcas de dedo E é mais difícil de aparecer os risquinhos também, então isso acaba sendo um ponto bem positivo Realme GT6 ele tem aqui uma traseira de vidro espelhada, muito bonito E nós temos aqui uma parte em espelho mesmo Dá até pra você passar um batom se você quiser, porque é espelhado, então é muito chique Na verdade são três câmeras aqui, no iPhone a gente tem duas Comenta aí qual dos dois que vocês acham mais bonito Dando uma volta aqui por eles, no Realme GT6 aqui de lado a gente já viu um pedaço da tela Que a gente tem tela com borda infinita Aqui nós temos o botão power nos dois, que é o botão de ligar e desligar Aqui no Realme é o botão de volume também Na parte de cima nós temos o microfone no Realme O infravermelho também E no iPhone não tem nada aqui em cima Porém em cima da câmera de selfie nos dois A gente tem uma saída de som Desse lado de cá não tem nada no Realme Mas aqui são os botões de volume no iPhone E a gavetinha para o chip Embaixo nós temos entrada pra carregar USB-C nos dois Gavetinha pro chip no Realme, você pode colocar até dois chips Nós temos aqui também saídas de som e microfones de novo nos dois Cês viram né, nós temos a saída de som em cima da câmera de selfie E a saída de som aqui embaixo Então a gente tem duas saídas de som nos dois E significa que a gente tem o áudio estéreo Que é a melhor qualidade sonora possível né Quando você for assistir, ouvir música, jogar Sempre você vai ter a melhor qualidade sonora E vocês sabem né, que quando o assunto é tela Nós temos duas telas maravilhosas O Realme ele tem a impressão de digital na tela O nosso iPhone ele vem com Face ID Que nada mais nada menos que o desbloqueio facial Que a gente também pode ativar no nosso Realme E aqui no iPhone a gente tem esse notch inteligente super chique aqui Tá vendo? Onde fica a câmera de selfie Quando você desbloqueia o celular ele faz uns efeitinhos Tem uns negócios, quando chega uma notificação também Então esse notch inteligente é muito legal E o nosso Realme tem a diferença da tela com bordas infinitas né Que é um diferencial bem legal E a tela dele é uma baita de uma tela É uma tela de 6.78 polegadas Quase 6.8 Então é enorme de grande A tela do iPhone já tem 6.1 polegadas Então é quase dois dedos de diferença do tamanho da tela Porém a tecnologia das telas até que são parecidas A tela do nosso iPhone 15 ela é OLED A tela do Realme ela é AMOLED OLED e AMOLED eu sei que os nomes são totalmente diferentes né Porém a qualidade da imagem ela é a mesma Exatamente a mesma qualidade de imagem Só que o que muda é a questão da velocidade das telas É isso aí E é muito importante tá Porque quanto mais rápido melhor A tela do nosso iPhone 15 ela tem uma taxa de atualização de 60 Hz Para a galera que já é mais ligado Sabe que a taxa de atualização é como se fosse a velocidade da nossa tela Quanto mais alta a taxa de atualização Mais rápido e mais fluido é o nosso celular A primeira taxa de atualização que tem Ela é de 60 Hz Quer dizer que o iPhone 15 tem uma tela lenta Não é que ele tem uma tela lenta Muito pelo contrário Para mexer no dia a dia a velocidade vai ser fantástica Porém na hora de você jogar Ela é muito menos fluida do que a tela do Realme Que já é de 120 Hz Já é uma tela gamer De 60 para 120 a gente tem uma diferença bem grande Então a tela do Realme é mais rápida do que a tela do iPhone Ah e você sabia que o nosso Realme tem uma das telas mais Com o brilho mais alto do mundo Você consegue enxergar tudo Mesmo você estando na luz do sol Tanto se eu coloco uma imagem aqui com cores brancas Estoura na câmera Porque é tão alto o brilho que nós temos aqui Infelizmente no iPhone nós não temos Porém quando o assunto é hardware É processador Realme GT 6 ele está mais potente que o iPhone 15 Eu vou mostrar para vocês Eu abri aqui o Call of Duty Primeiro no Realme GT 6 Para vocês entenderem melhor Olha só Tudo a gente vai jogar no máximo E nós temos ainda uma opção ultra em taxa de quadros Já já você vai ver que no iPhone 15 Nós não vamos conseguir jogar com as mesmas qualidades Que a gente joga aqui Porque a tela de 120 Hz Ela não só serve para ter uma tela super rápida e fluida Não Ela também desbloqueia novas configurações do jogo Essa opção ultra em taxa de quadros Nós não temos no iPhone 15 Já já você vai ver Eu abri aqui o Call of Duty no nosso Realme O processador que a gente tem aqui no Realme É da Qualcomm e o Snapdragon 8S geração 3 É um excelente processador? É Vamos jogar com tudo no máximo? Vamos! E a gente tem uma tela gamer Que é uma vantagem muito grande E essa telinha com borda infinita Que a sensação de jogar aqui é sensacional Vou aumentar aqui o som para vocês ouvirem Gente, eu não sou ruim, eu não sou péssima demais Mas vamos lá Morri! Vocês viram, né? A fluidez, velocidade incrível E a humilhação que eu faço Está muito grande Eu abri aqui o Call of Duty no nosso iPhone 15 E olha só A gente joga com tudo no máximo Mas não temos opção ultra em taxa de quadros Vocês viram, né? E o iPhone 15 está um pouquinho mais caro do que o Realme, né? Na verdade eles estão quase na mesma faixa de preço Mas muda um pouco Você já vai entender Deixa eu abrir aqui a partida O processador aqui do iPhone 15 É o A16 Bionic O mesmo processador que a gente tem no iPhone 14 Pro E aqui muda a questão da velocidade da tela e tudo mais Porém o iPhone 15 sai muito bem também E a diferença entre os dois Ela não é muito grande em hardware Porém o nosso Realme está mais potente que o iPhone 15 E como ele já tem uma tela mais rápida Acaba compensando bem mais E isso porque eu nem entrei no assunto de bateria Porque você sabia que aqui nós temos 5.500 mAh de bateria? Ele tem uma bateria que pode durar dois dias Na verdade, na semana, em cinco dias Você carrega ele duas vezes na semana Você tem noção? É uma bateria muito grande Dá para dar e vender E outra coisa Olha o carregador que vem com o nosso Realme Ele é de 120 watts Você usa para carregar o notebook se você quiser Você carrega seu Realme de 0 a 100% em 20 minutos E ainda vem o cabinho, tá? Infelizmente nos iPhones, né? Quanto mais caro o celular Mas ele não vem com coisas E no iPhone a gente não tem cabinho nem carregador E no iPhone a gente não tem carregador Infelizmente Mas o cabinho vem O iPhone 15, ele teve uma queda de preço Na verdade ele era um celular que estava em uns 6.000 reais E agora ele está sendo vendido por 4.800, 4.700 reais mais ou menos Então teve uma queda de preço legal, claro E o nosso Realme GT6, ele ainda está em fase de lançamento Porém ele também está uns 4.500 reais Então a gente está na mesma faixa de preço Em processador o Realme é mais potente Tem uma tela mais rápida Então óbvio que ele vai compensar mais para jogar Porém em câmeras A gente vai ter que analisar vendo as fotos A câmera padrão do iPhone 15 é de 48 megapixels Do Realme é de 50 E elas estão muito boas igualmente Na verdade as duas câmeras Elas têm o mesmo sensor da Sony Por isso que elas estão tão boas Nós temos lente grande-angular mais macro nos dois Uma grande-angular mais macro de 8 no Realme Uma grande-angular mais macro de 12 no iPhone E nós temos mais uma no Realme Que é uma lente telephoto de 50 A câmera de selfie do iPhone é de 12 megapixels Do Realme é de 32 megapixels E aí o que vocês acharam? Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião E vocês viram As câmeras elas estão mais ou menos no mesmo patamar também É isso aí O iPhone 15 normalmente ele ganha de lavada Na maioria dos smartphones Mas do Realme GT6 não Ele está no mesmo patamar Só que o Realme ganha algumas vantagens aí Pela questão da tela Da velocidade Do tamanho Da impressão de digital Da bateria Do carregador Essas são as vantagens que a gente está tendo E aí? Qual dos dois que vocês mais gostaram? Em relação ao custo-benefício O Realme GT6 Ele está compensando um pouco mais que o iPhone 15 Vou deixar os links Do mesmo lugar que comprei o meu Aí na descrição para vocês Poderem pagar barato E ainda comprar com garantia e segurança Que é o mais importante Com frete grátis Que ajuda bastante também Deixa o like Se inscreve aí E até a próxima